Olá, eu sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e vamos pintar essa florzinha aqui. Nós vamos começar aqui pelas pétalas de trás, eu vou fazer essa daqui e essa daqui e depois volto já fazendo com essas de trás aqui prontas, já volto ensinando vocês a fazer essas da frente. Aqui a gente vai preencher ela toda com o branco. Por exemplo, como que eu sei que essa pétala está por trás? Porque, tá vendo a linha aqui, ó? Essa linha aqui, ela vem inteira, ó, até aqui em cima, ó. Aí do lado de cá também, ela vem daqui de baixo e segue até lá em cima. Então, eu sei que essa aqui que eu estou pintando está por trás. Terminei de preencher com o branco. Agora com o pitaia, mesma cor das folhinhas que fizemos. A gente vem aqui marcando a dobrinha. Que você está vendo o risco, então você vai fazendo do ladinho do risco, ó. Para dar a impressão de que está dobrado. E matize as cores. Agora aqui, entre uma pétala e outra, a gente vai colocar a sombra também, ó. E agora matizando, sempre deixando esta parte aqui no meio. branca, tá? Porque é onde está pegando a luz em cima. A gente vai pegar um pouquinho de nada, de tinta. E a gente vem aqui em algumas partezinhas em cima. Com bem pouquinha tinta. Se eu não conseguir fazer com esse pincel aqui, que é o número 4. Faça com, tente fazer com o número 2. Ou mesmo com o pincel filete, tá? É só um risquinho ali que a gente dá na ponta. E vem, e vem, já matizando. Aí vai dar uma corzinha. Nessa dobrinha, na ponta dela de fora. E agora, com o pincel número 2. Que é um pincel menorzinho. Metade dele suja de branco. Quase todo, né? Porque é um pincel pequenininho. E a gente vem aqui reforçando o branco, ó. Nessa pontinha aqui. Mas sempre lá pegando tinta e colocando, ó. Porque tem que ficar bem branquinha. Aí você pode vir fazendo umas nervurinhas. Nervurinhas não, dobrinhas. Umas ondinhas nela. Sempre pegando a tinta do mesmo lado, tá? Porque um lado tá sujo de branco, mas o outro tem tinta rosa. Pegar um pouquinho ali do pitaia. Aí eu coloco, ó. Um pouquinho do pitaia. Coloco o branco de um lado, o pitaia é só um tiquinho do outro. E o branco, onde eu já tinha colocado o branco. E o pitaia vai no lugar do pitaia, ó. Uma folhinha, uma pétalazinha dobrada pra dentro. Agora a gente lava ali o pincel. Seca ele bem sequinho. E vamos aqui a vir fazer uns risquinhos de branco aqui no meio, ó. Pra dar uma impressão de uma nervurinha. Pra dar uma impressão de uma nervurinha. E pra vocês não dá muita diferença, mas aqui dá a diferença, tá? Porque quando a gente tá pintando dá pra ver a diferença. Montei, gente, assim. Eu já pintei as outras aqui. E agora eu voltei pra fazer essa daqui porque ela tem um biquinho. Pode ser que tem alguém que tem a dúvida, fazer esse biquinho. Você vai ali ver o risco, né? Aí você vai apoiar de um lado e vai vir pra cá. Seguindo aqui. Fazendo uma curvinha, uma vírgula. Aí vem do outro lado. E vai rodando o pincel assim no dedo, ó. E levantando. Depois você vem e matiza essa cura, ó. Faça a sombra aqui deste lado. Do lado de cá também, ó. Com a tinta você coloca lá embaixo, ó. E vem subindo com a tinta, ó. Coloca a tinta aqui nesse meiozinho. E vem subindo com ela pra lateral das pétalas. E quando chegar nessa partezinha aqui, ó. Você vai matizando, que é misturando. Mas não tampe o branco todo, tá? Deixa um pouco do branco ali aparecer. Agora com o pincel número 2. Esses pincéis são da referência 421. Cabo vinho da Condor. Com um pouquinho de tinta. Vai na lateral ali em cima, ó. E vai matizando. É só um pinguinho de tinta, quase nada. Que é pra evitar de errar, viu, gente? Por isso que eu falo pra vocês pegarem pouca tinta. Porque se coloca muita tinta, erra. E depois é difícil acertar. Aí agora a gente lava o pincel. Vamos pegar o branco. Agora com o branco. A gente vem fazendo a lateral aqui, ó. Tá vendo? Um pouco de tinta desse lado. Do outro quase nada. Esse quase nada vai ficar pra dentro. E o que tem tinta vai ficar virado pro lado de dentro da folha. Da pétala. E o lado que tá sem tinta aqui. Fica pra fora. Nessa posição que eu estou mostrando pra vocês. Pincel em pé. Coloca ali na beiradinha, ó. E vem arrastando aqui. Fazendo a curvinha agora. Pelo lado de dentro da dobra. Vai lá, pega mais tinta. Do mesmo jeito. Apoia aqui no meizinho, ó. E vem seguindo aqui pra lateral. E vai virando devagarinho o pincel. E levantando. Aí a gente vai acertando aqui, ó. Agora a gente pega lá um pouquinho do pitaia com o pincel sujo. E vamos colocar uma sombra aqui, ó. Pincel sujo ainda de branco. E agora vamos fazer as outras pétalas aqui. Sempre começando por trás primeiro, pra depois vir pra pétala da frente. Tá? E a pétala que está mais por trás aqui é essa aqui. E é no mesmo esquema. A gente vai preencher de branco. Eu vou preencher de branco. Você preenche de branco aí. E volto. E não se esqueça de deixar o like e um comentário do vídeo. Compartilhe e se inscreva no canal. Vou preencher de branco. E agora continuando com a cor pitaia. Pincel número 4. Ou número 6. Eu nem lembro mais. Número... Acho que é o número 4. A gente vem colocando aqui, ó. Embaixo da dobra. Essa aqui é uma dobrinha mais cheia de ondinha. E vai chegando na pontinha lá. A gente deixa mais fininho, ó. E vem matizando as cores. Sei que não tem muito a ver o assunto, não. Mas a minha filha criou um canal de games pra ela. Onde ela não fala nada. Ela só coloca os joguinhos dela lá que ela gosta. Que ela grava. Aí, se vocês quiserem lá dar uma olhadinha. Dar uma ajudinha a ela no canalzinho dela. Eu vou deixar o link dele aí embaixo, aí nos comentários, tá? Ali um pouquinho, ó, do branco. Do branco do pitaia. E a gente vai matizando. Aí, aqui, vocês estão vendo, ó. Ficou cor, assim, muito parecida, né? Então, a gente vai pegar o pitaia. E vai dar uma escurecida aqui, ó. Vai deixar uma cor aqui mais forte, ó. Pra essa dobra aparecer, né? Porque senão ela vai sumir ali. Aí, se vocês estiverem escutando, isso aí são os pardais na árvore, tá, gente? Não sei se tá pegando o barulho. Mas os briguentos estão onde estão aí. E eles estavam brigando, viu? Porque eles estavam piando, assim, aos montes. Agora, a gente vem aqui com o branco. Tá vendo, ó? A ponta do pincel com a tinta virada pra cá. Porque eu quero clarear essa ponta aqui. E é só um pouquinho de tinta. Como eu estava dizendo lá, o canal da minha filha lá, ele é de games para meninas, viu? Só joguinhos de menina. E aqui, a gente vai matizando. Vamos caro assim na tinta. E é assim que vai fazendo, gente. Todas as pétalas são assim. Eu preenchi de branco essas duas aqui, pra ir adiantando no vídeo. E aqui tem uma dobra. Que aí você vai seguindo o risco, ó. Você pega pouquinha tinta. E vai seguindo. Não precisa fazer depressa, igual eu fiz aqui. Vai devagarinho. Aos pouquinhos, tá? Pode ir fazendo assim também, ó. Dando uma batidinha e indo fazendo devagarinho, tá? Mais escurinho nessa daqui, ó. Porque ela tá aqui mais pro meio, né? Então, daqui pra baixo, um pouquinho mais escuro. E daqui pra cima... Você vem só com o retinho de tinta. E aqui, vocês estão vendo, ó. Tem uma divisão, ó. Uma linha dividindo, ó. Essa linha aqui não pode ficar na pintura, tá? Porque senão fica muito feio. Aí, essa linha aqui, colocando a sombra aqui em cima. Essa linha aqui tem que sumir. Não pode deixar essa linha marcando aqui. Então, você tem que ir suavizando essa linha. E aqui do lado de cá também tem sombra, ó. Agora a gente vai pegar o branco. Pra clarear essa ponta aqui, ó. E essa do lado de cá. E dando uns risquinhos ali no meio. Essa pétala aqui, a dobra dela é o contrário das outras. Então, a gente começa aqui de baixo com um pitaya. E vem seguindo, ó. Devagarinho. Vamos pegar ali um pouquinho mais de tinta. Aí, depois daqui, a gente espalha pra cá. Desse outro lado. Já vem aqui matizando, né? E aqui também, continua matizando. Não precisa chegar até na ponta ali. Do lado de cá, a gente coloca um pouquinho. Aqui já tá, assim, uma sujeirinha no pincel. A mesa está sendo invadida de formigas. Elas sempre querem aparecer nos vídeos. São muito pra frente, essas formigas. Com o branco... A gente vai fazendo a parte branca ali. E aí, a gente apoia lá em cima. E vem puxando, assim, pra dentro. Agora, essa pétala aqui, ela não tem dobra nenhuma. Mas ela tem uma... Mas ela tem uma... Não sei, é tipo uma rachadura, mas não é uma rachadura, tá, gente? Ela tá meio que dobrada. Mas um dobrado é diferente. Ela tem, assim, ó. Um risquinho aqui. E aí, ó. Tá meio que dobrada. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E um outro aqui assim, do lado de cá. Aí, onde é que a gente vai colocar a sombra nela? Vamos colocar a sombra aqui, um pouquinho. A gente arredonda assim, ó, com o pincel. De um lado e do outro. Um tiquinho de nada de tinta e vamos vir aqui dos lados, ó. Bem pouquinha tinta. E agora a gente vai colocar a sombra. E vem e reforça aonde tem o branco, ó. Vou pegar um pincel menor, aquele ali tá muito grande. O número dois. E a gente vem reforçando as laterais, ó. Essas partezinhas aqui, ó. E se ficar assim um montinho de tinta, não tem importância não, tá? Tipo mais altinho assim, igual tá aqui, ó. Vamos tinta, pega a tinta. Bem pouquinha tinta nos cantinhos ali. E agora eu vou preencher essa aqui de branco. E volto. Tinta.